DJ Gabi HG Tudo no fã que volta o pão P-P-P-P-P-Satão P-P-P-P-P-Satão 200 km por hora Dessa pilota e um eu passei E ela só escuta o zoom De medida de minha RR1000 Ela segura e não solta a acelerência De um fio na barriga É disso que elas gostam 200 km por hora Dessa pilota e um eu passei E ela só escuta o zoom De medida de minha RR1000 Ela segura e não solta a acelerência De um fio na barriga É disso que elas gostam Hoje tem baile lá na Zona Sul Pra ser chuan-chu Leve com a chave Bate cabeça pra escolher Vou ir com qual das navio É que tem Bosch, Cayenne Mil e cendote, Johnny, RU Toda dezoito que late No peito da Polo Black Blue Whisky, Red Bull Estouro, Chandon Na banca só shop e mais sex Cola com os menino bom Fecha camarade Patrocina a ousadia O que nós faz hoje Nem se lembra no outro dia A vida é culta Então vamo curtir Quero te jogar dentro Viver bem é ser feliz Tanto faz Se você é rico ou pobre Vem pro baile funk Que aqui todo mundo é top DJ tá chamando As novinha pra dançar Quem é funkeiro sai do chão Vem pro baile Eu quero o baile lotando Os moleque tão pesando E ela quer dançar Rebola, rebola, rebola Rebola, rebola, rebola Não pode parar Eu quero o baile lotando Os moleque tão pesando E ela quer dançar Rebola, rebola, rebola Não pode parar Não pode parar Não pode parar